Olá, gente linda aqui do canal Tânia Moraes, Vida na Roça, tudo bem? Eu estou aqui no alto da serra, é a Serra de Miguel Pereira, e vocês vão ver que lugar maravilhoso. Vejam esse espetáculo da natureza, essa cadeia de montanhas, essa região aqui, é assim algo fantástico, que é a Serra de Miguel Pereira, onde futuramente deve ser implantado o maior parque dos dinossauros da América Latina. Pode ir, pode ir, já dando para registrar aqui, show de bola, essa cadeia de montanhas maravilhosa. Olha que espetáculo, muito lindo. Ai, gente, aqui já dá para pegar. Vejam que espetáculo. Pena que o gado está tomando conta aqui do lugar, né? O gado aqui nesse gado, olha que coisa mais linda essa cadeia de montanhas. Aqui, vejam, é ou não é um espetáculo da natureza. Gostando um pouquinho na descila da serra. Serra de Miguel Pereira. Gostaria que vocês vissem a cadeia de montanhas que tem aqui, que é muito linda. Mas a passagem é rápida, então fica difícil. Olha aquela cadeia de montanhas que tem que ficar por dentro de trás. Não tenho mais, não. Está aqui, descila da serra, de Miguel Pereira, rumo ao Rio de Janeiro. Não tem mais aquelas montanhas bonitas, mas eu vou filmar em outro momento. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa não vai ser real. Agora eu pego um pouquinho aqui das montanhas. Não pode diminuir muita velocidade, porque eu vou para trás. É um dificulto de pouco pegar. Mas eu prometo que darei uma parada na serra, num ponto estratégico, para que eu consiga pegar essa grande cadeia de montanhas, que é realmente algo de Deus. Algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto